Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma resolução para um problema envolvendo frações. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Em um grupo de 224 pessoas, verificou-se que um oitavo dessas pessoas nasceu na região nordeste do Brasil. Quantas pessoas desse grupo nasceram na região nordeste? Para responder a essa pergunta, a gente precisa calcular quanto que é um oitavo de 224. De acordo com o enunciado, em um grupo de 224 pessoas, verificou-se que um oitavo dessas pessoas nasceu na região nordeste do Brasil. E a questão pede justamente quantas pessoas desse grupo nasceram na região nordeste. A gente pode até falar que uma em cada oito pessoas dessas 224 pessoas nasceu na região nordeste. Uma maneira de a gente visualizar isso é a seguinte, a gente pode fazer uma representação do número 224 como correspondendo a um retângulo. Quando a gente fala em um oitavo, é como se a gente tivesse dividido esse retângulo em oito partes iguais e considerado justamente uma dessas partes. Ah, professor, eu acho que entendi. O valor total foi dividido em oito partes iguais e estamos considerando apenas uma dessas partes, né? Exatamente. Então, para responder a essa questão, basta dividir 224 por oito. Vamos fazer isso. Tudo pronto? Vamos começar. A gente começa olhando para este 2 aqui. Como 2 ainda é menor do que 8, não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 22. Ele é maior do que 8, a gente já começa. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 22 sem passar? Lembrando da tabuada de multiplicar do 8, você vai dizer que o número procurado é o 2. 2 vezes 8 dá 16. Eu escrevo bem aqui. Aí é só fazer uma subtração. Lembre-se que 3 vezes 8 daria 24, que passaria ali de 22. É por isso que a gente ficou com 2 aqui. 2 vezes 8 é apenas 16. Agora, 22 menos 16 dá 6. Até porque 16 mais 6 dá 22. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, é este 4 aqui. Forma-se, então, o número 64. Aí a gente faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 64 sem passar? Professor, 8 vezes 8 dá igual a 64. Beleza, pode dar igual, só não pode passar. Então, eu escrevo 8 aqui no quociente. 8 vezes 8 é igual a 64. Eu escrevo bem aqui. Aí é só realizar uma subtração. Essa é muito fácil, professor. 64 menos 64 é igual a zero. Não temos mais algarismos visíveis para baixar. Não sobrou nada, então, acabou. A gente pode até dizer que 224 dividido em 8 partes iguais, cada parte é 28 e não sobra nada. Portanto, 1 oitavo de 224 é igual a 28. A gente pode até dizer que 28 pessoas desse grupo nasceram na região nordeste. Professor, quer dizer que para calcular 1 oitavo de um valor, basta dividir esse valor por 8, né? Exatamente. Se a gente tivesse que calcular 3 oitavos, a gente dividiria por 8, encontraria um valor, aí a gente multiplicaria por 3 para ver qual seria a resposta. Neste caso, a gente só precisou de 1 oitavo. Então, a gente dividiu o valor por 8. Vimos que fazendo isso, cada uma das 8 partes iguais, bom, cada uma delas valia 28. Como a gente só precisava de uma dessas partes, a nossa resposta foi 28. 1 oitavo de 224 é igual a 28. Portanto, 28 pessoas desse grupo nasceram na região nordeste. Eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, você pode tentar resolver essa questão aqui. Tiago gastou 3 oitavos do seu salário com plano de saúde, e então ficou com apenas R$ 1.550. Qual é o valor do salário dele? Tente resolver essa questão. Se você conseguir, deixe um comentário explicando como você fez. Ao final deste vídeo aqui, entre os vídeos sugeridos, um deles apresentará uma resolução para esse problema. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!